Nesta segunda, 5 quilos de maconha foram apreendidos no bairro Sertão do Rio Doce, em Governador Valadares. E durante a madrugada de hoje, uma mulher foi presa com 10 quilos de maconha. A droga estava dentro de uma mala. A reportagem está aqui, pode balançar. A apreensão aconteceu durante a Operação Bravo Torres, que é uma das ações dos militares do 6º Batalhão de Governador Valadares para combater os crimes violentos. Entre eles, o tráfico de drogas. Segundo denúncias, um homem de 28 anos estaria guardando entorpecentes na casa dele. Durante as buscas na residência, os PMs encontraram 7 barras de maconha, pesando cerca de 5 quilos. Os militares receberam a informação de um morador relatando que o indivíduo estaria acondicionando entorpecentes no interior de sua residência, na rua 3 do referido bairro. Os militares imediatamente deslocaram para verificar a informação repassada. Ao chegar nas proximidades da residência, o indivíduo, o suspeito, ao visualizar as equipes policiais, tentou evadir. Contudo, os militares desembarcaram e conseguiram realizar a abordagem policial. Segundo a PM, a droga estava escondida no forro da residência. O homem foi preso. Os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil. Durante as diligências, foram localizados no forro da residência, 7 barras de substâncias análogas à maconha. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia de plantão de governador Vladares. Na mesma operação policial, foram apreendidos mais 10 quilos de droga durante a madrugada. Os entorpecentes eram transportados por uma mulher que saiu de Belo Horizonte. A suspeita foi abordada ao descer do ônibus intermunicipal no bairro Vila Bretas. Dentro de uma mala foram encontradas 12 barras de maconha, pesando cerca de 10 quilos, e uma barra de craque, pesando 1 quilo aproximadamente. Os militares encadearam a operação de circo para tentar fazer a abordagem desse ônibus. Próximo ao SESI, na JK, os militares visualizaram a mulher desembarcando do ônibus. Foi realizada a abordagem e foi localizado no interior de uma mala vermelha, 12 barras de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 10 quilos, e uma barra de substâncias análogas à craque, pesando aproximadamente 1 quilo. A mulher disse aos militares que receberia 2 mil reais pelo serviço, mas não quis dizer de quem seria a droga. Ela foi presa e encaminhada para a delegacia. Essa mulher conhecida no meio policial, ela tem outras passagens, tem passagem por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto. É, promessa de ganhar um dinheiro que não vale a pena, não paga nem advogado isso aí. Essa aqui é a verdade, né?